E aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, é o seguinte galera, eu tava agora jogando no site de caixas, abrindo algumas caixas e na moral mano, no final desse vídeo eu consegui um lucro absurdo pessoal, com uma caixa de apenas 10 reais eu consegui um skin que custa mais de 500 conto mano, então assiste esse vídeo até o final pra você descobrir aí qual foi a skin que eu peguei, deixa o likezão aí pra fortalecer e vem comigo mano. Galera, eu tô aqui no csgo.net e hoje eu vou fazer uma abertura de caixas um pouco mais humilde, digamos assim, eu vou remover aqui do site as caixas caras, as caixas de 15 dólar, as caixas de 5 dólar, vou abrir apenas as caixas mais baratas que tem aqui no site, isso pra vocês que vão abrir aí caixas também do lado daí, poderem saber qual a melhor caixa pra conseguir skins raras, demorou? caixa do MC de si mano, banda de rock, vamos ver se a gente já começa pegando alguma coisa boa, passou a Mac 10 ali, caiu numa tech 9 red part. Vamos agora pra caixinha do Presley pessoal, caixinha do Presley, vamos ver o que acontece, lembrando que eu tô abrindo as caixas aí com a minha grana, beleza? A grana que sobrou lá no último vídeo pessoal, que eu gravei, eu tô abrindo aqui mais caixas pra vocês, demorou? E ó, uma galhuzinha, e tem aqui a caixinha Queen, vamos dar uma olhada nessa caixa aqui, caixinha especial, pode de um faca e tal, e pessoal não esqueçam de deixar um like aí nesse vídeo, beleza? Vamos tentar chegar em 7 mil likes aí embaixo nesse vídeo, se a gente bater essa meta, vai rolar sorteio de uma das skins que eu pegar aqui hoje, beleza? A skin mais fera que eu pegar aqui hoje, se bater 7 mil likes, eu vou sortear aí no próximo vídeo. Eu tô levando pra vocês também fazer o vídeo daquela caixa All-In pessoal, e eu vou fazer, vai ser meu próximo vídeo abrindo as caixas de All-In, beleza? E ó, agora eu vou começar aqui com essas caixinhas de edição limitada. Ó, pode cair uma Guts, passou ali a Gutsinha, a casa imóvel, fala ali meu irmão, ah meu Deus do céu, no meio de duas as imóveis, velho. Vou comprar aqui a caixa Eco, vamos ver a caixa Eco. Eu quero saber qual a melhor caixa das baratas pra pegar itens raros, tá ligado? Porque, mano, se a gente conseguir pegar um item raro com uma caixa barata, é muito lucro, muito lucro, vale muito a pena. Mano, tem uma caixa aqui chamada 100kk, será que a gente vai pegar um item de 100 milhões de reais? Ó, passou a Glock Fade, passou a Dragon Lore, meu amigo do céu, pode cair Dragon Lore nessa caixa, velho. A caixa de... quanto custa? Mano, caixa de 20 reais pode cair Dragon Lore, velho, cê é louco, vou continuar abrindo aqui, mano. Se tem Dragon Lore, a gente quer, velho, passou umas duas ali, três. Meu Deus do céu, eu nunca vi tanta Dragon Lore na caixa baratinha assim, ó, faca, mas não ficou na faca. Vamos ver se cai algum item bom, tá ligado? A Dragon Lore aqui do nada pra... Olha, uspizinha Cortex, item rosa, isso daqui é caro, velho, isso daqui tá todo dólar. Boa, galera, aí sim, mano. Pô, ganhei um presente aqui do site, mano, 20%, velho, 20% de bônus, olha só que beleza, mano. Olha só que beleza. Pessoal, inclusive, se vocês quiserem recarregar aqui no site, usem o código LUGIN25 que vai estar na descrição aí, beleza? Vamos lá, então, mais três caixas dessa daqui, tenho certeza que a gente pode abrir de boa, que a gente tem grana. E, mano, tá passando a Dragon Lore, velho, cê é doido, mano. Olha, Hyper Beast, brother. Isso aqui é muito caro, eu acho, mano. Não, não é. Pessoal, eu vou abrir uma caixa dessa daqui, mano, pra ver se cai alguma arma bacana, alguma WP, massa. Vamos dar uma olhada aqui que a gente pode vir, tá ligado? Eu tô abrindo só as caixinhas baratas mesmo, que é pra tentar pegar alguma arma boa gastando pouco, tá ligado? Alp Grafite, quanto custa? Nossa, nossa, mano, que isso, 152 dólares. 600 reais, mano, 600 reais, mano. 600 reais na caixa de... Na caixa de 10 reais. 600 reais na caixa de 10 reais. Olha isso aqui, mano. Eu peguei só a skinzinha de 2 dólares, 1 dólar, do nada, skin de 150 dólares. Na moral, mano, aqui, ó, pra usar o meu código e ter sorte igual a mim, é só colocar aquilo GUIN25 nessa página, beleza? Galera, na moral, mano, 152 dólares, velho. 152 dólares foi o lucro aí, mais ou menos, do vídeo de hoje. Eu comecei com 50 dólares, o que dá 200 reais, e a gente tá indo embora aqui, se eu quiser vender tudo, com 188 dólares, mano. 188 vezes o dólar aí na cotação que ele tá, vai dar mais ou menos 730 reais. Então a gente saiu daqui com mais de 500 de lucro, velho. Vamos chegar aí nos 7 mil likes, pra eu fazer aqui o sorteio dessa AWP Grafite. E deixa nos comentários aí o que eu faço no próximo vídeo aqui de caixas, quais as caixas que eu devo abrir aqui no CSGO.net. O meu código pra recarga de saldo aqui no site é LUGIN25, e tem que ser tudo maiúsculo, senão não funciona, beleza? E no CSGO.net dá pra depositar com as suas skins de CSGO, pessoal. É só usar o método aqui, SkinPay, que eu já mostrei como que ele funciona no meu último vídeo de caixas.